Bem pessoal, isso saiu aqui no blog do Playstation, oficialmente agora, os jogos de janeiro para Playstation Plus Para quem tem os planos deluxe e planos extra, né? Os jogos vão ficar disponíveis a partir de 16 de janeiro Vamos dar uma olhada aqui nos jogos Então vai ser Teeny Tinas Underlands Next Level Edition para PS4 e PS5 A pronúncia está toda errada, mas paciência Resident Evil 2 para PS4 e PS5 Hard Space Shipbreaker para PS5 Lego City Undercover para PS4 Isso são para quem tem um plano extra, né? E também o deluxe Deluxe Just Cause 3 PS4 Session Skate Sim PS4 e PS5 Shadow Tactics Blades of the Shotgun Blades of the Shogun para PS4 Vampire The Masquerade Swansong para PS4 e PS5 Surviving The Aftermath para PS4 E agora para quem assina o plano deluxe, né? Deluxe São os clássicos, né? Rally Cross para PS4 e PS5 Star Wars Episode 1 The Phantom Menace PS4 e PS5 Street Fighter Aniversário de 30 anos, né? Coleção de aniversário de 30 anos para PS4 Legend of Mana para PS4 Secret of Mana para PS4 Então é isso, são os jogos, né? Lançados agora em janeiro, né? De 2024 Vão ficar disponíveis a partir de 16 de janeiro Para os planos, né? Playstation Plus Extra e Deluxe Então é isso, pessoal Valeu, até o próximo Por favor, assistam os vídeos Curtam, compartilhem Se inscrevam no canal Compra o link na descrição Se não pagam centavos mais Ajuda o canal para seguir Valeu, até o próximo E vamos disseminar conhecimento e amor Já tem muito ódio e ignorância no mundo Valeu